Vamos falar da prostaglandia, é melhor a indução ou cesárea? Mas não tem nem comparação. O parto natural tá aqui em termos de graus de intervenção, né? Não tem intervenção nenhuma. O parto induzido, ele tá aqui, a cesárea tá lá em cima. A cesárea é uma intervenção muito maior e que não privilegia a maturidade do bebê e não ajuda o bebê a terminar de amadurecer. Ainda por cima, a mãe ganha um corte na barriga com sete camadas, com chance de infeccionar, de sangrar mais e tudo mais. Então, óbvio que é muito melhor um parto induzido do que uma cesárea, porque o parto induzido simula, sim, o término de maturidade do bebê. No dia que eu descobri que aqui você morava, algo mudou em mim.